Também é algo que a comunidade Lagoa Vermelha espera um bom tempo e nós tivemos que fazer uma superação de alguns percalços encontrados no caminho, a hora do problema no projeto, depois da correção do projeto havia uma necessidade administrativa de se reorganizar, houve atualização de valores e nós estamos nesta última fase agora onde aconteceu o ajuste orçamentário também dentro da secretaria, porque não se trata de um cancelamento de convênio, se trata de um aditivo dentro de um convênio e a partir desse momento também nós estamos na fase final que vai permitir ao município de Lagoa Vermelha licitar novamente a obra, agora com o projeto OK, agora também com a possibilidade de a gente ter sequência dessa cobertura da cancha que é aguardado e eu quero aproveitar aqui para registrar... Aí é uma questão que se arrasta há um bom tempo, não é mesmo, Paulo? Exatamente, eu quero registrar aqui o trabalho incansável do patrão Alessandro Muniterno, que foi nesse período de tempo, foi solícito em todos os momentos que foram necessários ajustes, fez incansáveis viagens a Porto Alegre, porque haviam muitos ajustes administrativos que precisavam ser feitos no decorrer desse tempo. Agora nós conseguimos superar os últimos entraves que havia e um dos últimos era realmente essa questão orçamentária e a partir disso o estado do Rio Grande do Sul e o município terão a celebração desse aditivo no sentido de sim realizar o ajuste nas parcelas e aí sim permitir ao governo de Lagoa Vermelha poder fazer a licitação dessa obra para que num prazo máximo, que a gente torce que isso aconteça muito rápido, que se tenha uma empresa boa e que a empresa possa, assim que começar, entregar a obra o mais rápido possível para a comunidade. Porque a Demarela não se trata de uma cancha do CTG Alexandre Pata, não se trata nem só de um local de eventos do município de Lagoa Vermelha, ela será um local regional. Ela vai permitir com que Lagoa Vermelha, assumindo aquilo que é seu por direito, possa ter pontos regionais chaves mais uma vez, poder receber eventos para 5, 6, 7 mil pessoas estarem reunidas e isso transcende muito a talvez pensar com uma linha de imagem mais limitada. Não é do CTG, não é só do município, mas é algo regional. Existe todo um aspecto que vai ser um grande centro de eventos para atender todo o Nordeste do Rio Grande do Sul. Quando a gente começa a olhar nesse sentido, se percebe que ela também vai gerar renda para o município de Lagoa Vermelha, também vai permitir que se movimente grandes eventos aqui, que não serão só da cidade, poderão ser de toda a região. Isso. O município vai poder lançar a licitação somente após a celebração do aditivo. Aditivo, exatamente. Então nós estamos trabalhando lá... Mas isso vai ocorrer agora em seguida. Ademar, nós estamos trabalhando para que isso ocorra ainda esse mês. Está toda uma organização da Secretaria de Turismo, todo o departamento administrativo muito empenhado nisso, para que a partir disso, então, possa ser encaminhado às questões e referentes, obviamente, também à nova licitação. O valor se elevou a quanto? Ademar, o valor total é próximo de 7 milhões de reais. Próximo de 7 milhões de reais. 70% do estado do Rio Grande do Sul e 30% do município. Do município. Exatamente.